Música Tchau! Mês de setembro foi toda comemoração do mês do meu aniversário Eu amo comemorar, celebrar a vida que Deus nos deu Nos dá, estamos de pé, chegamos até aqui E eu só quero agradecer todo o carinho, todas as mensagens Toda a forma de feliz aniversário que me deram Sabe como é que eu vou agradecer? Fechando o mês de setembro com tudo Agradecendo a Deus com uma palavra abençoada E o versículo é Clama a mim e responder-te-eis Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes Jeremias 33, 3 diz isso na Bíblia É pra você clamar o que você pede E Deus vai te responder Eu clamei, quero festa o mês inteiro Quero saúde pra minha família, pros meus amigos E só agradecer Agradeça! E pra gente encerrar o mês de setembro Tem que ter palavra abençoada de quem? De quem? De quem? Me pergunta de quem? Do top? Do abençoado? Do cabeção mais amado do Brasil? Cid Gonçalves! Oi gente! Oi, oi, oi! Que Deus abençoe você! Tenha sempre palavra de gratidão Sempre vai ser benção pra tua vida, viu? Então vamos orar? Bora! No rádio! Bora! Segura aí! Oremos 9 horas, 9 minutos Momento de abrir o coração Jesus fazia umas perguntas bem interessantes Pra pessoas na Bíblia E algumas delas nos chamam muita atenção Por exemplo A pergunta O que queres que eu te faça? Perguntou isso a um cego E a resposta é óbvia O que um cego quer? Enxergar Pergunta pra Jairo Cuja filha estava morta Qual a resposta? Que a minha filha volte à vida A um pai cujo filho se jogava no fogo, na água Estava terrivelmente endemoniado Que pergunta se faria pra um pai desse O que queres que eu te faça? Pra uma menina com fluxo de sangue Estava morrendo há 12 anos O que pergunta Teria sentido pra essa menina? O que queres que eu te faça? Queria ser curada? Que pergunta mais sem sentido pra nós Quando Deus chega no Éden Pergunta Adão, onde estás? Pergunta estranha A resposta seria óbvia Mas uma coisa interessante É que quando Jesus faz uma pergunta Pra mim e pra você Não é porque ele não sabe O que ele está perguntando Nem o que você está passando Mas é preciso que você confesse Aquilo que está dentro do teu coração A sua debilidade A sua dificuldade Porque tudo o que você passa Tudo o que você é Tudo o que você tem Tudo o que você existe Tudo o que em você está É de perfeito conhecimento de Deus Mas é preciso que você confesse Assim como Adão Respondeu Senhor, estou aqui Eu me escondi É o que Deus queria Que Adão dissesse Exatamente isso Que ele entendesse Que o distanciamento Que ele estava de Deus Não foi Deus que fez Foi ele Foi ele que se afastou de Deus E quando perguntar Pra um cego O que queres que eu te faça? Apenas que o cego Verbalizasse aquilo Que estava dentro do seu coração Pra que todo o universo Pudesse ouvir Confessa com a tua boca Não é assim que a palavra fala? Aquele que me confessar Diante dos homens Eu também o confessarei Diante do meu Pai Que está no céu Que hoje seja um dia Em que a pergunta De Jesus Cristo Ainda ecoa Tantos anos Tantos séculos depois O que queres que eu te faça? Responda aí Onde você está No presídio No hospital No volante do seu carro Em casa Brigado Ou fazendo as pazes Não importa onde você esteja Agora Você aí varrendo as ruas O gari Não importa você aí Tentando fazer Porque as pessoas Devem uma vida saudável Nutricionistas Médicos Não importa quem você seja A pergunta é O que queres que eu te faça? Que nesta manhã Que nesse dia Que nesta oportunidade Você possa verbalizar Falar Confessar com a tua boca E declarar que Jesus é o Senhor Inclusive Das suas dificuldades Porque se nós temos Todas elas Ele também sabe De todas elas E tem a solução Para todas elas Que nesse dia Você possa confessar Com a tua boca Declarar que Jesus Cristo É o Senhor Da tua vida O que queres Que eu te faça? Responda pra você Nesta manhã Obrigado Obrigado meu Senhor Por mais um dia Obrigado Deus Porque o Senhor Tem feito a nossa vida Sempre uma história Que outras pessoas Vão ler O que nós somos hoje Seremos testemunho Daqui no futuro O que nós fazemos hoje Também testemunhará Com relação A nossa vida A nossa conduta Também no futuro E nós queremos expressar A ti Oh Deus A nossa gratidão Em cada momento Do nosso dia Te agradecendo Senhor Porque tudo que nós passamos Nos leva até o Senhor E a tua palavra Bem diz isso Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam E temem ao Senhor E andam segundo O seu propósito Somos o teu propósito Senhor E queremos andar No teu propósito E queremos aceitar A tua proposta De estar sempre Na tua presença Andando conforme A tua vontade Nós te agradecemos Pai Com o nosso coração Transbordando de gratidão Porque o Senhor nos ama Apesar de nós Em nome e por amor De Jesus Obrigado Pai Amém Amém Que palavra abençoada Clame a mim E responder-te-eis Anunciar-te-eis Coisas grandes E firmes Mas você tem que clamar Você tem que falar Para Deus Arrasou Palavra abençoada Mês de setembro Só palavra abençoada Nesse canal E hoje eu tive a honra Do meu amigo Abençoado Cid Gonçalves A honra foi toda minha Responda essa pergunta O que queres que eu te faça? O Jesus que perguntou Há tantos séculos atrás Eu mesmo Estava do teu lado Agora te perguntando O que queres Que eu te faça? Deus te abençoe Tchau Oi gente Aqui quem fala É Cid Gonçalves Sou eu Com prazer Com muita alegria Desejando a você Toda a sorte de bênção Do coração de Deus Para o teu coração E eu quero dizer Para você Declarar na tua vida Que todos os teus sonhos Em Deus Serão realizados Todo o impossível Na tua vida Serão possíveis em Deus Tudo aquilo Que obstáculo Na tua vida Servirá para dar mais charme A tua vitória E eu desejo a você Toda a sorte de bênção Na tua vida Tchau Tchau